Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 20 de dezembro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Ela traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Luana. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV NBR. O presidente Michel Temer assinando daqui a pouco, às 9h30, contrato do programa Saneamento para Todos para a Companhia de Saneamento do Paraná. O programa financia empreendimentos ligados a abastecimento de água, esgoto sanitário, manejo de resíduos sólidos e de água das chuvas, por exemplo, com o objetivo de melhorar as condições de saúde e de qualidade de vida para quem mora nas cidades. Serão destinados R$ 126,5 milhões para ações em 56 municípios paranaenses. Logo em seguida, às 10h da manhã, o presidente Michel Temer recebe o deputado federal Paulo Abiáquio do PSDB de Minas Gerais. Às 10h30, o presidente se encontra com o senador Raimundo Lira, líder do PMDB no Senado. E na parte da tarde, às 16h, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de homologação da Base Nacional Comum Curricular. O documento estabelece os processos essenciais que os alunos devem desenvolver em cada etapa da educação básica, assegurando os direitos de aprendizagem. A Base Nacional Comum Curricular vai servir de parâmetro para a construção dos currículos pelas escolas e redes de ensino. Ao longo de 2018, as escolas deverão se adaptar e rever os seus currículos para começar a implementar a base em 2019. A previsão é que todo o processo esteja concluído até 2020. Durante esse tempo, os professores vão receber treinamento aprofundado para conhecer a base comum curricular e haverá também a adequação necessária no material didático. Carol. Obrigada, Luana. Bom trabalho para você. Mais de 21 mil unidades habitacionais serão entregues hoje no país. A iniciativa faz parte do programa Agora é Avançar, uma ação do governo federal para assegurar a realização de grandes empreendimentos. A meta é concluir até o final de 2018 cerca de 7 mil obras. Famílias de 14 estados em 30 municípios vão receber as chaves da Casa Nova. São Paulo é o estado com o maior número de moradias entregues, com 5.586 unidades, seguido de Alagoas com 3.900 e Bahia com 2.839 unidades. A cidade com o maior número de pessoas atendidas nesta fase do programa é Maceió. Todas as casas no estado serão entregues em um mesmo residencial. No Ceará, a entrega das casas começa nesta quarta-feira e termina no dia 26 de dezembro. E nós vamos agora conhecer um pouco da história de quem vai receber a casa própria em Maceió, Alagoas. A moradia tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e um condomínio com parquinhos para crianças e quadras de esporte. Novas chaves que abrem, além das construções, esperança para o futuro. Quando montar a próxima árvore de Natal no ano que vem, Jéssica já vai estar na casa própria. Ela foi parar nas ruas por conta do uso de drogas e, entre idas e vindas, há cinco anos vive nesse albergue em Maceió. Agora, Jéssica vai ter interesse fixo em um dos apartamentos do Minha Casa Minha Vida e quer reaver a guarda dos filhos para juntar a família sob o mesmo teto. Eu estou aqui buscando por mim, graças a Deus em uma casa, para me fazer uma nova vida. Meu sonho é de ter meus filhos desde a minha casa, meu marido, para minha casa. Esse é o meu sonho, poder criar meus filhos de volta. Assim como Jéssica, outras 35 pessoas que viviam nesse albergue vão ter um lar para chamar de seu. É o caso da Adriana, que após se separar do marido, acabou na rua. Agora, realizado o sonho da casa própria, espera viver feliz ao lado dos três filhos. Primeiramente, o que eu vou fazer é relaxar um pouco dos transtornos que passei por essa vida na rua, que não é fácil, do sofrimento, até daqui mesmo com pessoas diferentes. E vou relaxar um pouquinho com meus filhos, colocar em ordem, colégio principalmente para eles. E depois eu penso em trabalhar com churrasco, com churrasco, que isso aí foi o meu preferido. Eu gosto de trabalhar, meu negócio é trabalhar. O que vem na minha cabeça, como eu falei para a senhora, é ser feliz. Entre os beneficiados estão famílias que vivem em áreas de risco, como nesta comunidade. Voltando ao albergue, encontramos o Valdemir, que depois de uma temporada nas ruas, encontrou abrigo entre desconhecidos. Ele tem dois filhos, um vive no Ceará e a outra em São Paulo, e espera recebê-los no novo lar. Vou encontrar um trabalho, vou mobiliá-la todinha, vou me adaptar a ela com o pessoal também por lá e procurar a minha família. Para me tentar fazer outro vínculo de novo com eles, para me sentir aquela pessoa que eu era feliz antes de estar saindo no mundão. E com essa minha casa agora, vai ser mais um começo de vida de novo para mim. Em um país do tamanho do Brasil, é fundamental o uso de aeroportos regionais. 11 deles terão a infraestrutura melhorada, com investimentos de mais de 200 milhões de reais. Depois de anunciar a retomada e a conclusão de obras em todo o Brasil até o fim de 2018, com aporte financeiro de 130 bilhões de reais garantidos pelo programa Agora e Avançar, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação anunciou investimentos de 212 milhões de reais para reforma, ampliação, aquisição de equipamentos, sinalização e melhoria da infraestrutura dos terminais de 11 aeroportos regionais. Ao todo, são sete estados. Entre os 11 terminais, três estão localizados no Mato Grosso e três no Rio de Janeiro. Já os demais aeroportos estão distribuídos entre os estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Mais de 270 estudos de viabilidade foram realizados nos aeroportos. O objetivo é ampliar a rede aérea, integrando o interior do país aos grandes centros urbanos. Além dos recursos federais, também haverá contrapartida dos governos estaduais e municipais. Para o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, os investimentos nesses aeroportos são fundamentais para integrar o país. Somos um país continental. O modal que vai garantir a mobilidade das pessoas é o modal aéreo. Nós jamais vamos resolver o problema de deslocamento, de trânsito das pessoas por ferrovia, ou por ônibus, por rodovia. E nós somos hoje um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, isso dá, creio eu, a dimensão do problema que nós temos que enfrentar e temos que resolver. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, defende que os investimentos vão levar desenvolvimento para o interior do Brasil. Bons aeroportos espalhados pelo país, não somente nas capitais, garantem um maior conforto na locomoção, aproximam as pessoas e proporcionam negócios com mais eficiência, transporte, inclusive, de mercadorias. Ou seja, é um fator até de desenvolvimento econômico do interior do Brasil e de união dos brasileiros. O Ministério da Justiça destinou cerca de 37 milhões de reais para a compra de viaturas para as polícias militar e civil do Rio de Janeiro. O acordo prevê uma contrapartida de 169 mil reais por parte do governo do Estado. Para o ministro da Justiça, Torquarto Jardim, o apoio do governo federal para estruturar as polícias do Rio faz parte do combate ao tráfico de drogas e armas executado pelo Plano Nacional de Segurança Pública. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR e a TV do governo federal. mesure com a gente no Brasil e السmuha a empresa viu today bros do Brasil da casa à TV do governotech e a TV do governo a TV do governo do Brasil e a TV do governo do Brasil